Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês as peperônia, óbitos e folha que eu tenho aqui, que eu cultivo. E como eu faço para deixá-las bem cheias. Ó, essa daqui é a verde escuro. Olha como ela é linda, ó. Que brilho maravilhoso. Eu cultivo elas aqui na sombra, dá certo também. E no sol da manhã. Agora mesmo, começou a primavera, eu cultivo elas aqui no sol da manhã. Ó, essa aqui é a verde limão. Olha como ela é linda, ó. Essas manchinhas verdes assim, escuras, é normal, né? Essa aqui, ó. Mas ela é maravilhosa, né? Ela tá bem cheia. Tem até uns galhos maiores. Que aí a gente... O que eu faço? Eu faço sempre a poda e coloco no mesmo vaso para deixar elas bem cheias. Ó, essa daqui eu fiz, ó. Olha como ela tá. Ela só tinha dois galhos. Olha pra isso como ela tá, ó. Bem cheia, tá vendo, ó? Ó. Aí, onde eu cortei, ó. Nasce os brotos e os galinhas, ó. E tá lá embaixo, ó. Tá vendo? Aí ela tá bem bonita essa aqui, ó. Bem cheia. Que espetáculo, ó. Essa variação é uma e essa aqui é outra diferente, ó. Tá vendo, né? Essa aqui é da minha sogra. Que ela comprou na feira. Só tinha dois galhos e ela tá bem grandona. Mas eu vou fazer a poda nela e trocar ela de vaso. Porque ela tá bem cheia. E comprida, né? Aí eu quero... Aí eu faço a poda. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, num vídeo passado aí, eu fiz dessa daqui, ó. Até mostrei a vocês que ia fazer e ia dar super certo, né? Onde eu fiz a poda. Aí tem um galho e outro galhinho. Já tem dois. E a ponteira eu botei aqui, ó. Olha como tá. Bem cheinha. E logo, logo ela vai encher. Aí tem um... Essa aqui é outro tipo de variação, ó. Tá vendo? Aí uma, duas, três. E essa é das folhinhas menores. É, tem pouco tempo aqui. Ela comi que tem um mês. Foi a amiga Nilza Miller ali que nos deu. A minha e a minha sogra. Ó, como ela tá fofinha. Aí eu vou fazer a poda nela depois também. Porque qualquer coisa eu faço até hoje. Porque ela já enraizou. Eu vou colocar no mesmo vaso pra mostrar pra vocês. E elas são de superfácil cultivo. Alguém me perguntou se elas ficam na chuva. Eu tiro. Eu não tiro. Vou deixar na chuva. No mesmo lugar que elas estão, eu sempre deixo. E elas são lindas, né? Sou apaixonada. Por todas. Mas principalmente por essa aqui, ó. É minha paixão. Olha, tá vendo? Aí eu venho aqui. E faço a poda. Ó. Aí onde eu cortei aqui, ó. Aqui ela vai brotar. Aqui ela fica bem desengonçada. Ó. As mudas. Aí eu vou colocar ela também no vaso maior. E colocar substrato, adubar. Pra ela ficar bem bonita. Elas são lindas, né? E de fácil cultivo, eu acho. Ó. Tá vendo? Já ficou bonita assim, né? Mas eu vou colocar ela no vaso. Vou dar uma apertada. Pra ela sair com o substrato todo, né? Tá bem grudada. Pra ela não sentir a que tá aqui. Mas as outras não sentem também, né? Elas enraizam. Ó. Tá vendo? Quanto a raiz. E ela tava bem apertadinha. Que fofo. Aí não vou desmanchar esse torrão, não. Ó. Eu vou colocar nesse vaso, ó. Dentro tá sujo porque é do tempo. Porque tinha outra planta. Eu vou acrescentar substrato. Vou mostrar o substrato que eu uso. Como é que eu faço. Olha, deixa eu mostrar o substrato que eu uso. Esse substrato aqui é de quintal. Que tem bastante matéria orgânica aqui. Que é casqueiro de cacau. Casca de fruta. Aí vira esse substrato. Bem soltinho. E misturei também um pouquinho da carolina só. Qualquer substrato que fique bem soltinho, ó. Ó. Tá vendo como eles estão? Tem carvão aqui também. Que eu já acrescentei. Carvão triturado. Isso aqui branquinho que vocês estão vendo é casca de ovos. Que é torrada. Eu uso o ovo. Deixo secando. Depois eu torro no fogo. Pra não deixar o substrato com mau cheiro. Assim que a gente molha. Eu aprendi isso com a minha amiga Lidia Costa. Eu sempre falo nela. Mas é porque eu sou grata a ela por tudo. E ela me ajuda bastante. Ó. Tá vendo? Me ajuda assim com os vídeos. Qualquer dúvida. Ela tá sempre me ajudando. Eu sou muito grata a ela. Ela é uma irmã do coração. E eu tenho várias aqui. Que eu conheci através do YouTube. Que eu gosto bastante. Ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar ela num vaso. Maior. Ó. Coloquei nesse vasinho. Dentro ele encardiu. É porque tinha uma planta. Eu lavei. Mas não saiu. Mas não importa, né? O que importa mesmo é o vaso. Aí coloca um pouco de substrato. Aí posiciono ela. Ah, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó. Aí acrescento o resto do substrato. Desculpa esse barulho. Ó. Ó. O vaso já tá tão bonito, né? Ó. Dão umas apertadinhas. Que agora ela vai ter mais espaço, né? Ela tava toda cheia de raiz. Ó. Aí venho com um adubo. Vamos dar uma corte. Ó. É de liberação lenta. Eu coloco umas 20 bolinhas, mais ou menos. Eu tô adubando agora porque eu troquei ela e eu quero que os galinhas venham fortes, né? Que eles vão liberando aos poucos esse adubo. Não tem problema de colocar agora, né? Aí venho com as mudas. E acrescento aqui, ó. Ela vai ficar bem bonita e cheia, né? Vou fazer também com as outras. Mas não vou mostrar, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Depois eu mostro a vocês. Ó. Tá vendo, né? Eu vou preenchendo os espaços. Pra ela ficar bem cheia. Ó. É linda, né? É. Espero que ajude alguém. Mas que nem eu falei. Não mole, não. E também não tô mandando ninguém fazer, né? Só faça se tiver coragem. Eu sempre faço as podas nas plantas. E o resultado é muito bom. Ó. Como ela tá. Depois eu pego e mostro vocês por cima, viu? Porque agora tá muito ruim. Pra ver. Que eu tô aqui com um tripézinho. Gravando. Mas espero que dê pra vocês entenderem. Só assim, ó. Ó. Tá vendo? E a importância do substrato tá bem solta. Porque elas não gostam de ficar encharcadas. Olha que linda. Tá ficando. Aqui é da minha sogra. Mas ela não se importa que eu corte, não. Que é eu que cuido delas. E ela vê que o resultado é muito bom. Aquela mesmo que eu mostrei. Só tinha um galinho. É como ela tá, né? Bem bonita. Aí eu vou fazendo sempre isso. Cresceu. A gente vai fazendo a poda. Aí elas vão ficando bem cheias. Ó. Que linda, né? Aí eu vou fazer com as outras. Que estão compridas. Depois eu mostro a vocês. Ó. Terminei. Ó. Vou mostrar agora a vocês ela aqui de cima, ó. Como ela ficou bem cheia, né? E agora no vaso novo. Com substrato novo. Acrescentei, né? Porque o torrão não mexi. E adubei. Agora elas vão ficar bem bonitas. Esse adubo é de liberação lenta. Eu adubo elas de... O adubo vale cinco meses. Que eu uso. Mas só que eu só adubo ela quando eu faço as podas. Se elas ficarem durante seis meses mais bonitas, cheias. Eu nem faço nada. Vou deixando. Ó. Essa aqui eu já tinha feito, né? Já tá maravilhosa. Essa aqui, ó. E muita gente tem pena, né? De cortar, mas... É... Tá fazendo bem pra planta. Além da gente adquirir mais mudas, a planta fica mais bonita. Dá mais força a ela, né? Que fofura, ó. Quando esse daqui crescer de novo, aí eu faço a tua poda e deixa... Vai colocando no vaso. Pra deixar elas bem cheias. Fiz com essa aqui também, ó. Essa aqui enraizou agora. E eu fiz. E logo eu vou ter muda ali, hein? Embaixo. Ah, falando também que eu coloquei canela, ó. Onde eu fiz a poda. Mas... É... Embaixo não precisa não. Onde eu cortei. Onde... O galinho, né? Só eu coloquei aqui, ó. Porque vai ficar exposto no meu tempo. Mas não vou deixar ela se molhar, não. Deixar no lugar pra não molhar se chover. Aí quando passar uns seis dias, ela já tá bem sequinha. Fiz nessas daqui também, ó. Nessas verdes, que elas estavam compridas. E nessa aqui também, ó. Nessa verde limão. Só que... É... Eu só cortei dois galhos aqui. Porque ela já tava bem cheia, né? Eu já tinha feito. Aí ela... Tá bem cheia e bonita, ó. Eu já fiz muda por folha dessa aqui, ó. Já dei uma amiga muito especial a muda. E tá a coisa mais linda. Tô muito feliz. E esses buraquinhos aqui, que vocês estão vendo, é a lagarta. Ou o grilo, ó. Que elas comeram. Mas faz parte da natureza, né? Então... Espero que gostem da dica. Que é a dica simples. E elas ficam bem bonitas e cheias, ó. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigada a todos que estão sempre aqui comigo. É... Deixando gostei. Se inscrevendo. Comentando. E a cada comentário lindo, né? É... E quem gosta bastante das varia gata. É a minha amiga Nilza Belili. E a Heloísa, que tá sempre aqui. Ela disse que é apaixonada nas varia gatas. E obrigada a todos que estão sempre por aqui comigo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E aí... E aí...